Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para fazer mais um vídeo de Pokémon Violet. Estamos na reta final do game, falta apenas um ginásio para a gente fazer antes do torneio e capturar mais dois lendários. Então nesse vídeo iremos capturar os dois lendários que faltam, então não esquece de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Comentem aí o que acham, o que estão achando dessa série de Pokémon Violet. Fiquem ligados porque tem vídeo vindo diferente, outro jogo aí, vindo Pokémon Emerald para finalizar, mas tem jogo novo. Então confere aí que 2023, 2022 acabou praticamente. Você deve estar vendo esse vídeo no final do ano. Se não está vendo, confere aí que já tem jogo novo no canal. Beleza? Sem mais delongas, simbora. Vamos lá, vamos capturar mais dois lendários. Deixa eu ver como é que estão minhas Pokébolas, né? Por quê? Eu não comprei, nem por isso. Ah, estou com 63, Kickball, Timer Ball. Ah, está bom, está bom, está ótimo. Vamos lá. Onde está o lendário? O lendário está aqui em cima. Esse foi o primeiro lugar que eu... Ah, ele voa até lá? Eu achei que ele não voava. Bom. Então estão aí. Vamos dar aquele save maroto. E eu nem sei que tipo que é esse, né? Será que... Acho que eu já vi um lendário que ele é meio que um molusco, parece. Vamos tentar pegar esse, então, logo de cara. Se você não é inscrito, então, se inscreve aí. Lembrando que... Como eu capturo os lendários, Sr. Pipa? O link está na descrição. Dá lá uma conferida. Tem o link de como capturar cada lendário, tá? Dos quatro, né? Tirando o Mirai Dom. Mirai Dom, para quem não sabe, você consegue pegar dois. O que você já tem. E depois você consegue capturar um na área zero, lá perto do Zero Lab. Então, esse é fácil. Esse está fácil. Só esses aqui que são mais chatinhos. Diferente que você é, né? Bem diferente. Vamos lá, então. Como é que você chama? Nem vi se apareceu. Uhul. X. Tá. Primeiramente... Vamos dar um crunch. Ah, era para usar aqui que eu pôr. Tá, então ele é Dark. Eita! Vou dar um Double Edge. Tirou muito. Ah. Tem a D.O.I, hein? Vou tentar um crunch de novo. Porque o crunch pode ser que reduza a defesa dele. É isso que eu queria. Vou reduzir-se pelo menos um pouquinho a defesa. Tá, a Giga Drain é um BO. Porque... Porque se eu colocar o Tiranitar aqui, eu vou ter um problema. Vamos dar mais um crunch. Beleza. Ah, tá aí. Tirou de queda. Então ele é Dark, tá? Ele deve ser Dark Grama, será? Normalmente. Ah... Deixa eu pensar... Agora ia ter para colocar... Eu vou colocar... Com muita ressalva. O Tiranitar. Eu vou rezar para ele não dar... Como é que fala? É... Tá de dia. Oh, tá de noite. Vou rezar para ele não dar... Não usar Giga Drain. Ou Mega Drain, né? Vou rezar para ele não usar... Não tenho tantas chances de conseguir pegar, não. Vamos dar mais uma Dusky Ball. Caramba, não está nem rodando. Vou trocar. Vou usar uma Ultra Ball. Vamos ver o que dá. Se a gente consegue. Eu não queria usar a Master Ball. Não sei se vai ter DLC, né? Se vai ter um lendário mais difícil de pegar. Esse aí está... Esse aí está... É muito difícil. Vamos de novo. Ultra Ball. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, cara. Nem roda. Agora eu caí. Sem sombra de luz. Agora eu caí. Ah, vou por... Ah... Mioscarada, talvez. Bascálido. Vamos pôr Mioscarada. Porque é planta, né? E Dark, provavelmente. O dele. Ele, né? O dele. Vamos usar uma Dusky Ball. Nossa, cara. A Poké Ball não está nem rodando. E é bonitinho, né? Porque as vigas ali, os... Parece o... É o olho dele, né? Ela parece formar do olho. Ela girou uma. Ah... Ah, ele vai recuperar. Foi nossa. Que recuperada de vida que ele deu, mas... Ai, pegou. Foi o lendário mais rápido que eu capturei. Nossa, essa eu vou deixar até a batalha completa. O mais rápido. E eu imaginei mesmo que ele ia ser... Então, todos até agora, eles são Dark, né? Bom, é... Vamos usar o Fly, então. Para a gente pegar o outro que ele está aqui. Eu posso encostar aqui? Eu só encosto. Ah, e aí a gente voa para cá. Porque aí eu já dou uma... Recuperadão dos Pokémon também. Se eu não me engano, esse eu já vi. Eu vi esses dois. Os dois eu sabia que... Eu já conhecia meio o layout. Porque eu já tinha tomado o spoiler deles. E se eu não me engano, o próximo é Gelo e Dark. Então, aí a gente já vai lá pegar. E eu vou deixar o... Dexboon da frente. Dexboon. Eu sempre falo o nome dele errado. E eu nem sei se eu estou falando certo, né? Bom, vamos lá. O caminho é para cá. Para item. Item a gente aceita. Eu não recuso, não. Esse aqui também eu achei em uma das... Eu não lembro se foi em vídeo. Foi em uma das explorações que eu fiz. Eu acabei acidentalmente encontrando ele. Se eu não me engano, ele está bem ali para trás. É, bem aqui. Vamos lá. Vamos tentar pegar então. É embaixo que ele está? É embaixo. Já faz aquele save maroto. E lembrar de jogar a kickball, né? Vai que eu pego! O último eu achei que ia ser mais difícil. Vamos lá. O último lendário do jogo. Até onde eu sei, né? Vai que tem outro. Vou jogar outro. Depois eu dou uma... Uma pesquisada. Ah, ele é bonitinho. Acho que foi o que eu mais gostei. Até agora de layout foi isso aí. Como é que ele chama? Chimpalso. Vou ficar quieto, né? Sem comentários. Olha as piadinhas. Kickball. Para dar aquela tentada. Que não foi, né? Obviamente. Eu juro por Deus que eu estou quase usando... Eu vou fazer isso. Só dessa vez. Nossa! Play-off. Nossa! Não! Eu voltei porque eu falei... Vou usar o ataque e eu acabei derrubando o bicho. Então se eu cortei a batalha... É porque deu ruim. Então eu tive que voltar. Ai, que droga, cara. Vamos lá de novo. Vamos lá. Sem derrubar o Pokémon. Pelo amor de Deus. Eu acho que... Se pá... Já vai dar para fazer a batalha de ginásio, hein? Eu poderia até usar a Master Ball aqui. Para ficar mais rápido. Mas eu acho que eu vou guardar. Ah, eu gostei desse Pokémon. Ele é bonitinho. Só é meio... Melequento, parece, né? A espada dá ruim, né? Vamos lá. Um Crunch, vai. Boa. Nossa, a defesa dele é bem ruim, pelo visto, né? Eu não usei a Kickball de novo. O Infeliz. O Secrets Sword. Boa. Vou dar mais um. Ah, não. Já perfeito. Já está ótimo. Vamos diminuir aqui o ataque dele. O Baby Doll Ice. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar ele ficar me batendo. Apesar que eu acho que ele vai tirar pouco dano. E vamos tentando. Por mais que ele esteja com a vida no amarelo... Eu vou deixar ele me derrubar. Derrubo. Vamos de Dusk? A Dusk existe um percentual na entrada de noite. Ah. Ah. Cara, quase que pega. Vamos lá. Mais uma Dusk Ball. Cara, a Dusk Ball está boa. Beleza. Vamos pôr o Tiranitar. Aí eu uso o Sand String. O Sand String fica dando dano. Enquanto isso, eu vou jogando a Dusk Ball. Para ver se eu consigo pegar, né? E ele é gelo. Então, nem estou preocupado que o Tiranitar é mais forte. Então, não vai dar tanto dano assim. Não preciso ficar preocupado. Vamos lá. Dusk Ball. Beleza. Ele errou de novo. E aí, vamos de Dusk Ball de novo. Podia ser rápido esse aqui, né? Igual o outro. Ah, pegou. Nossa, eu devia... Pela primeira vez vai ser a... Eu não vou ter que cortar, porque os outros levam uns 10 minutos a batalha. Então, beleza. Pegamos os quatro lendários. E agora... Nós vamos fazer o seguinte. Vamos para a Alphornada. Fazer o quê? A nossa última batalha de ginásio. É a ultimazinha, né? E aí, depois eu acho que já libera para fazer o... O mini campeonato. Ah, sei lá. O campeonato que eles estão criando. Bom... Aqui... Dá para colocar tanto faz, né? Na verdade. É tipo psíquico. Dá para colocar o Tiranitar. Minha oscarada. Colocar ela, vai. Na frente aqui. Eu treinei todo mundo aqui. Eu consegui. Fire Blitz. Bom, vamos lá então. É aqui para dentro, né? É para cá. E aí, está bem lá na frente. Eu gostei desse ginásio. Olha o layout dele. Lembra muito os pokémons antigos, está vendo? É. Na verdade, lembra não. São os pokémons antigos, né? E eu achei legal. Essa homenagem aos jogos antigos. Vamos lá. Fazer a nossa última batalha. Com a Tulip. Vamos ver se ela está difícil. Eu acho que não vai dar não. Porque todos os outros estavam fáceis, né? Acredito que ela também esteja. E eu achei que ela ia ser do tipo fada. Mas já teve ginásio do tipo fada, né? Na geração passada. Foi do tipo fada. Na Insane Moon também foi. Não era óbvio. No Insane Moon tinha o tipo fada. E no XY acho que tinha também. Vamos lá. Night Slash. Nossa, vai ser fácil. Não vou ter tanta dor de cabeça. Tá. Esse aqui pode ser que dê um problema. Mas vou permanecer. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pensar. Nem preciso pensar não. Porque o Galade ele é lutador e psíquico. Às vezes me engano aí. Aí a Gardevoir. Pode ser que eu não consiga dar nenhum dano nela. Porque ela é psíquico e psíquico e fábio. É. Vamos tentar um Flower Trick. Porque ele é crítico, né? Vamos ver quanto que vai chegar dela. Ah, caiu. Deu crítico, né? Então, obviamente. Ele já ia critar mesmo. Esse aí é psíquico também. Não é um negócio que... Vamos lá. Night Slash. E o último dela provavelmente é um Pokémon de outra tipagem que vai virar psíquico. Aí também a gente vai derrubar ele com o Night Slash porque tá bem tranquilo. Eu queria que as DLCs saíssem logo, né? Já podia sair o joguinho com uma DLC. Ele é grande. Dá pra explorar bastante o mapa, mas... Acho que... Sei lá. Ficou faltando... Ficou faltando, acho que uma Victor Road. Alguma coisa. Ela vai usar o Tera. E aí eu vou conseguir dar um dano considerável nela. Recebeu uma mensagem aqui. E o Flordes caiu. Eu acho que foi tranquilo, né? Não foi mais difícil, não. Já derrotamos aí. Achei que ia ser mais difícil, mais demorado. Agora o que será que vai acontecer? Eles vão me ligar pra ir pra lá? Provável, né? Tá certo. Show de bola. Então, acabamos aqui. Agora vamos ver o que que... Ah, tá me ligando. Imaginei que ia ter uma ligação. Olá, eu estou falando com o campeão Sr. Pipa? Ah, é a Guetta. Tá, terminei com tudo. Tá, vamos lá então. Ver o que que ela vai falar, né? E... Dependendo como for. Eu já vou até trocar os... O Pokémon que está na frente. E vai que... Colocar o Iron Moth na frente. Ó, está aparecendo um Ombreon ali. Eu já capturei todas as Evolutions mesmo, então... Você acha as Evolutions, tá? Em várias cavernas aí, em torno do level 50. Mas depois, lá na área 0, você também acha. Eu achei um... Umas quatro vezes um Espion lá. Então, acho bastante. Vamos lá. Falou pra encontrar ela aqui, ó. Ela deve estar ali na frente. Deixa eu já salvar. E vai que... Falou pra encontrar no... Na entrada, né? Ela está ali. Tem uma... A professora sumiu? Porque eu tinha um rolê com a professora. Deixa eu ver onde que ela está. Ela estava marcando antes de falar com a Guetta. Eu vou ver isso, tá, gente? É, ela está aparecendo aqui, mas ela não está lá. Talvez eu tenha que falar com a Guetta. Nossa, o bugou ali um Pokémon ali em cima. Tá, ela está falando da missão que ela deu, né? De enfrentar os Jundleaders de novo. Ela vai batalhar com a gente, será? Ah, não. Ela foi pro quarto. Pro quarto. Sai daí, mulher. Esse quarto é meu. Então, esse é o dormitório que você mora. Ela vai visitar a família nossa no futuro. A nossa família, né? Tá, qual que eu senti mais... Nossa, eu nem sei. Foram todos fáceis. A Rime, eu gosto da Rime. Eu acho o estilo dela, ó. Ah, não era isso que ela está perguntando. A Rime também. Tá. Nenhum me deu trabalho, moço. Olha o Paul Larry, vai. Ah, eu gosto da Rime. Será que isso muda alguma coisa? Falar de quem eu gosto? Oh, ganhei uma King's Rock. Tá, então... Ele falou... Ela falou... Ele. Ela falou que tem que ir na sala do diretor pra falar sobre o... O campeonato em si. Vou sair aqui. Só que eu não vou... Ah, não. Eu tenho que dormir. Tá. Vamos dormir. Só que eu não vou nesse vídeo no campeonato. Eu vou deixar o próximo vídeo só pra esse campeonatinho aí. Academy Ace Tornament. Tá. Tá. Tá, então hoje é o dia do campeonato. Vamos ver se a professora aparece lá. Ela tá marcando que tá lá. Vamos ver se ela aparece lá. E aí eu deixo o campeonato pra um outro vídeo, tá? Não esqueçam. Pra capturar os lendários eu vou deixar o link na descrição. E aí lá vocês conseguem conferir. Ah, minha. Vamos ver o que ela vai falar. Porque agora eu capturei os quatro, né? Sim. Achei todos. Ah, que legal. A gente tá mostrando... Ela tinha curiosidade, né? Como eu falei pra vocês, vocês têm que fazer as aulas de história pra ficar mais fácil, né? De localizar o local deles, né? Dá pra achar andando no mapa, né? E aí agora eu tô mostrando todos eles pra... Tô mostrando a Pokédex pra ela de todos eles, né? Ela tá falando de um por um. Eu tentei vir falar com ela antes, assim que eu capturei, mas ela não conversava comigo. Então eu acho que você tem que esperar mesmo capturar todos e aí sim que você vem falar com ela. Ou o jogo bugou também, né? Não duvido. Você vai me dar alguma coisa se eu capturar eles? Se eu tivesse... É, eu peguei, né? Você vai me dar alguma coisa? Tá certo. Que isso, gente? Ela me deu um T. É sério que eu ganhei um TM. Ah, não. Ela não tem M, não. Tem mais? Então vamos ver que ela vai estar aqui pra pra gente conversar. Tem esse professor. Isso. Bom, gente. Então é isso aí. Eu vou salvar o game aqui. E no próximo vídeo a gente continua. Eu acredito que o próximo vídeo será o último episódio. Porque praticamente não tem mais nada. eu acho que não tem mais nada no game pra se fazer. Tá? E... Eu acho que basicamente vai ser isso. Então... E aí depois eu volto quando sair DLC ou algum conteúdo adicional, alguma coisa que eu acho relevante eu volto com vocês. Mas não esqueçam. Provavelmente o próximo episódio vai ser o último. Então já assenta o dedo nesse like. Se prepara porque vai sair logo depois desse. Então se esse sair num dia, no dia seguinte sai o último episódio. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui!